Estima-se que há 300 milhões de pessoas de todas as idades com depressão no mundo. A depressão é mais do que se sentir triste por alguns dias. Os órgãos definem a depressão como um transtorno mental, caracterizado por tristeza persistente e perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias durante pelo menos duas semanas. A depressão afeta o modo como a pessoa se sente, pensa e se comporta e pode desencandear diversos problemas emocionais e físicos. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Eu sou a Renata. Não se esquece de começar deixando o seu like, se inscrevendo se não é inscrito no canal e não se esqueça também de comentar, compartilhar e seguir nossas redes sociais, especialmente o grupo do WhatsApp que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. O transtorno depressivo pode ser leve, moderado ou grave. Na classificação leve, a depressão pode não gerar grande prejuízo ao funcionamento global da pessoa, mas pode causar dificuldades em continuar um trabalho simples e de estar em atividades sociais. Em um episódio mais grave, é mais provável que não se consiga desempenhar atividades sociais de trabalho ou até domésticos. Não existe aí uma causa única que resulte na depressão. Ela é resultado da interação de fatores sociais, psicológicos e biológicos. Alguns eventos, como traumas psicológicos, luto, desemprego, pode servir como um gatilho para o transtorno. Em outras ocasiões, pode surgir aparentemente sem motivos. Há ainda uma relação entre a depressão e algumas doenças. Doenças cardiovasculares, por exemplo, pode levar à depressão. Assim como o inverso também acontece. Outros tipos de doenças também. O tratamento para a depressão existe e pode ser bastante eficaz com a ajuda de profissionais de saúde, que pode indicar tratamentos psicológicos ou, em alguns casos, medicamentos. Em relações aos sintomas, cansaço ou perda de energia, mudanças no apetite, aumento ou redução do sono, ansiedade, perda de concentração, indecisão, inquietude, explosão de raiva, irritabilidade ou frustração, sensação de tristeza, vazio, culpa ou desesperança, pensamentos de suicídio ou de causar danos a si mesmo, problemas físicos inexplicáveis, como dor nas costas ou dores de cabeça. Algumas ações podem ajudar na prevenção da depressão, como programas escolares, que acabam promovendo um modelo de pensamentos positivos, no caso das crianças e adolescentes. Intervenções direcionadas aos pais também ajudam bastante. Pode reduzir os sintomas depressivos dos pais e melhorar os resultados também em relação a outros também. O que pode ajudar a pessoa que está com depressão? Conversar com as pessoas de confiança sobre seus sentimentos, buscar ajuda com o profissional de saúde, saber o que receber, os cuidados adequados, a perspectiva de melhora, realizar as atividades que fazia quando estava bem, manter contato com a família e com os amigos, fazer exercícios regularmente, como uma caminhada, comer, dormir regularmente, aceitar o fato de que talvez tenha depressão e entender o que talvez não consiga realizar tudo o que gostaria no momento. Evitar o consumo de álcool, procurar ajuda que se tiver o pensamento suicidas, procurar ajuda de um profissional de saúde também vai ajudar bastante. Não é fácil lidar com a depressão. Por isso que é importante você sempre procurar ajuda, ajuda médica. Sempre estar conversando com seus familiares, seja o pai, a mãe, a irmã, seja um amigo, enfim, gente. Não se isole. Sempre conversar com alguém, fazer um tratamento médico, conversar com o médico para saber qual melhor tratamento. Às vezes, no seu caso, não precisa nem de medicamento, não se isolar, conversar, se abrir é muito importante. Não é fácil lidar com isso tudo sozinho. Sempre pensamentos positivos, tá bom? Comente aqui embaixo se você já foi diagnosticada com depressão, como está sendo o seu tratamento, tá bom? Espero muito que esse vídeo tenha tirado alguma dúvida, tenha dado alguma informação importante, tá? Não se esqueça também, se você está vendo a primeira vez esse vídeo, de fazer parte aqui do família Artrite Rheumatoide Muito Além da Junta. A gente aborda não só vídeos relacionados a doenças reumáticas, mas as doenças autoimune, as doenças crônicas, enfim, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração e até o próximo Artrite Rheumatoide Muito Além da Juntas. Tchau, tchau, gente.